O governo aprova regras para a implementação do estado emergente e aconselha o ministro, membro deputado da Comissão B, que trata o assunto de segurança, David Dias Simenis Atetem, regras para o governo de Saiona, que reduz o cidadão de atual movimento na Belebarak, mas a regras é que o cidadão de barak se dá o cláudio. David Dias Simenis, que é o cidadão de Roto, que respeita o malo, não cumpre as regras, que é o portador da Covid-19, não bele perturba em uma selo na vida. Simenis Atetem, serviços excepcionais, serviços determinantes, nós temos que fazer o serviço na FATEM. Nessa loja, nós temos que fazer o serviço, porque nós temos que fazer o serviço na FATEM, mas, nessa força, segurança, polícia, tem que fazer o serviço para identificar o serviço, porque nós temos que fazer o serviço na FATEM, mas, nós temos que fazer o serviço na FATEM, mas, nós temos que fazer o serviço na FATEM, mas, nós temos que fazer o serviço na FATEM. Que nós temos que ser o problema, quando é o coronavírus, onde o coronavírus se tornou sangrar, é do coronavírus que nem indica, Time67 se conseguimos poder identificar, e é do ônibusта a ir pelos inimigos enquanto amarrar. Entretanto, medidas que o governo aprova não se aplica durante o estado de emergência, a rua se loram do anulho recingue ao fulano março, toloram do anulho recingue ao fulano abril, tem específico para suspensão à atividade rota. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, ZMN.